Em 30 anos a população do Brasil vai parar de crescer. Uma das poucas capitais que vai continuar inchando é Brasília. A previsão é do IBGE. Até 2040 o Brasil deve passar dos atuais 189 milhões para 220 milhões de habitantes. E fica por aí mesmo. As mulheres têm optado por ter menos filhos. E no futuro, apesar do Rio de Janeiro e São Paulo continuarem a ser as maiores cidades do país, a população vai diminuir. A estimativa do IBGE pode ser estendida para quase todo o território brasileiro. Mas Brasília é exceção. A capital do país, que em 8 anos conseguiu sair do sexto para o quarto lugar entre as cidades mais populosas do Brasil, ultrapassando Belo Horizonte e Fortaleza, deve chegar à terceira posição em 15 anos. A cidade onde vivem mais de 2 milhões e meio de pessoas ainda tem muito espaço físico para crescer. E atrai gente do país inteiro em busca de emprego. Foi assim com Álvaro, que era segurança no Maranhão. Agora em Brasília, pinta faixas e diz que tem uma vida melhor. Estou com seis meses morando em Brasília e já tive muita oportunidade de crescer e estou crescendo. E graças a Deus, acho difícil sair daqui agora. Mas o que é atraente hoje pode acabar num futuro bem próximo. Com o crescimento da população, em pouco tempo Brasília pode ter problemas típicos de uma grande metrópole. É o caso de se planejar tanto a saúde como também a capacidade da cidade de gerar mais empregos.